Eu acho que a internet e as tecnologias ligadas a ela, de comunicação, informação rápida, bom, todo mundo sabe disso, acabaram empoderando a população de uma maneira que fez com que a gente passasse a ser de consumidor de informação e de consumidor do que o governo mesmo apresenta para produtor também de conteúdo e isso fez com que as pessoas passassem a ter visões mais amplas, vários pontos de vista, ficou mais fácil ter acesso a vários pontos de vista ou a gente mesmo e pesquisar e dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo no mundo e acho que isso também quanto à relação da democracia, da população com o governo também impacta muito e faz com que agora esteja mais difícil para quem está no comando, por um lado mais difícil, porque tem essa demanda de transparência, essa demanda de, enfim, acesso a informações e conteúdos e também uma facilidade técnica de viabilizar isso que dificulta, não dá mais para dar desculpa, né? Agora tem que mostrar, tem que estar aí, tem que, é mais fácil de perguntar o que o povo quer, enfim, Porto Alegre sempre teve uma tradição, o orçamento participativo e tal, de se envolver nisso, mas imagina agora, através da internet, por exemplo, o gabinete digital, em outra instância, mas enfim, as pessoas podem interagir de uma forma muito mais simples da sua própria casa e influenciar aí nos rumos das decisões da sua cidade ou do seu estado. Eu acho também que uma coisa que é importante agora, que isso está amadurecendo, essa questão está amadurecendo e está chegando num ponto que muito mais gente está vendo também a importância dessa transparência estar incutida também dentro das ferramentas. Isso tanto falando de software e da questão do software livre, né? Que não adianta ter transparência de dados, dados abertos, se as ferramentas que são usadas para disponibilizar isso não são abertas, porque é aquela caixa preta, né? Tu não sabe o que está acontecendo ali dentro do software, pode estar sendo manipulado, pode estar sendo espionado, como a gente viu recentemente. Então, acho que agora já está num ponto que essa questão está atingindo públicos que não atingia antes, a questão do software livre mesmo e tem também a questão da internet livre, né? E de ameaças que vem sofrendo constantemente a internet, que também é uma ferramenta, na verdade. Então, acho que todo mundo que estiver em Porto Alegre tem que participar desse debate, tem que aproveitar a oportunidade, passar lá no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura e, enfim, fazer parte, né? Construir a democracia e fazer seu papel de cidadão, né? Legenda Adriana Zanotto